Escura isso Pá Escura isso Música 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 E viva pelo Pelorinho, patrimônio da humanidade Pelorinho, Pelorinho, a ponta de verdade e a feira de verdade E viva pelo Pelorinho, a ponta de verdade e a feira de verdade E viva pelo Pelorinho, a ponta de verdade e a feira de verdade Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL